Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Paixão, criador de futuro aqui do Paixão Vans. Hoje eu vou viajar com ela, tão temida, Novo Horizonte. Aqui dentro do estado da Bahia, estou na rodoviária de Salvador. Eu vou até Milagres com a Novo Horizonte na linha Salvador Livramento do Brumado. E eu faço o convite para vocês, já que a paixão pelo ônibus é o que me move, é o que te move, é o que nos move. Vamos comigo nessa viagem com a temida Novo Horizonte. Tem dois Novo Horizontes ali estacionados, acho que aquele DD é o que eu vou. Tinha a opção de 20 minutos depois um piso único, acabei pegando o DD. Porque se um dia eu viajar de São Paulo a Novo Horizonte não vai ser de DD, então vou experimentar o DD da Novo Horizonte. Vai que um dia eu viaje no piso baixo da Novo Horizonte, na São Paulo e Bipitanga. O Brumado, né? A Baíra. Fica aí, sugestões. Qualquer uma vai demorar para eu me fazer. Galera, eu estou afioso. Vai estar no Novo Horizonte, não tem ideia. Foi algo que eu planejei. Estou me divertindo aqui. E cá estou aqui. A minha pultura na verdade é a da frente. Eu sentei aqui rapidão para ver a reclinação aqui. Você vê isso. Executivo aqui. Mas ó. Está olhada no live da reclinação. Mais de cinco dedos. Um executivo. Executivo pela NTT, né? Top. Muito top a reclinação que eu vou. Não tem o que falar. Bom. Vamos ver. Depois da viagem, como será que essa emoção no coração está. E viajar para Novo Horizonte, aqui no Paixão Bans. Galera, olha o ar condicionado. Higienizado ou não? Estilo ou não? Eu acho que ele é cinza mesmo. Não é sujeito. E vamos saindo aqui de Salvador. Que dia diferente hoje. Oh, obrigada. Obrigada, amor. Viagem noturna, galera Não tem muito o que registrar, mas Vamos registrar o que for possível Neste trecho curto aqui Entre Salvador Milagres E vamos lá Aviação Novo Horizonte Sede Vitória da Conquista Na Bahia A numeração do veículo é o 5202-11 Plaga PKL 6417 É o marco Polo Paralíso 17800 DD Ano modelo 2016-2017 Capacidade de 63 passageiros Estamos na linha 582i Salvador Panamirim A linha da Agerba Estado da Bahia Via Maracaz Livramento de Nossa Senhora As sessões do site da Agerba Salvador Itarana Planaltino Maracaz Entira Maia Contendas do Sindorá Entrada Itanhaçu Sussuarana E Paramerim Não consta Nem feira de Santana E nem Milagres Porém Horizonte Vende passagem para Milagres E Também Vende Passagens de feira de Santana Calma Mas isso aí Sem paradeira Não tem Não tem Não tem Não tem É Pelo Vamos 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 Quando chega Uma É Sim Bora Tá Que só Vamos Vamos Falando E Eu Estou Vamos Saindo Daquilo Paracadena Eu Olhei Para Um lugar Acho que Dois Lugares Que A gente Não Não Falaram A mesma Coisa Música 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 Chegamos em Feira de Santana Sol na caixa, DJ Sol na caixa e a gente balança, balança Música Balada da Novo Horizonte Segundou, segundou, vambora Música 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 o resort por causa de problema operacional, vou falar pra vocês aqui, comprei até Milagres e pra comprar Milagres até Vitória da Conquista, GQE, qualquer lugar, eu não conseguia comprar uma torre online, lá de São Paulo, eu não conseguia, e aí falaram, liguei na Rotas e falaram pra mim que eu poderia comprar aqui no guichê em Salvador, cheguei em Salvador, não conseguia comprar, e aí eu ia ter que comprar lá em Milagres, quando o ônibus chegasse direto no ônibus, contar se tivesse lugares, o mapa do ônibus estava quase cheio, então não dava pra mim até Milagres contar com a sorte de achar o lugar, e não tinha outro horário, ia ter muita dor de cabeça, eu abri mão de ir até Milagres com a dobro de hoje, vou fazer uma movimentação aqui em Feira de Santana, pro cara que ia fazer um ponto de apoio Milagres, fazer um negócio diferente, vamos fazer aqui em Feira de Santana, e não pude ir até o final com a Novo Horizonte, até Milagres, mas a viagem tá aí, registrei, viajei com a Novo Horizonte, pena que não fui até onde eu ia, poderia ter trocado, ia até Brumado, e Brumado ia pra Conquista, mas, opa, coloquei a mão aqui na frente, mas acabei, não achei legal não, eu ia perder muito tempo na viagem, ia chegar lá, é, pela avaliação que eu fiz, era melhor isso aqui, então, ficou por aqui, vou mostrar o carro aqui saindo, e se você já é inscrito no canal, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativar as notificações, porque a paixão pelo ônibus aqui, é o que me move, é o que te move, é o que nos move, um forte abraço e até a próxima! Agradeço perdão. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.